Senhor Presidente, senhores senadores, essa lei foi construída em conjunto com várias entidades, que ao final a nossa assessoria e a assessoria do Senado Federal chegou nesse substitutivo. Quero destacar aqui a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, o Corpo de Bombeiros de todo o Brasil, a Confederação Brasileira de Clubes, os Sindicatos de Clubes de São Paulo, a Associação Nacional de Construtores de Piscinas, os Sindiclubes do Brasil e também quero destacar aqui que o blog Flávia Vivendo em Coma, que originou a matéria do Fantástico com milhares de seguidores no Brasil e até no mundo inteiro. Portanto, este é o substitutivo. Espero ter, de certa forma, cumprido a minha obrigação na expectativa de que esse projeto possa ser aprovado o mais rapidamente possível. Agradeço o senador Dário Berger. Em discussão, em discussão, projeto, com a palavra, senador Flecha Ribeiro. Presidente, senadora Taíde, eu quero parabenizar o senador Dário Berger. Ele não só fez um excelente parecer, como foi aos detalhes. Sem dúvida, senador Dário, esse projeto é importantíssimo. Lamentavelmente, a gente toma conhecimento, através da mídia, de acidentes fatais, em função de não ter esta precaução em relação aos ralos de, não só de esgotamento da piscina, como também de recirculação da água. E, vossa excelência, foi ao detalhe. Eu já tinha lido sobre essa questão de você colocar só, como falou no início, uma tampa para evitar a sucção. Mas não, o substitutivo do senador vai aos detalhes. exigindo que se faça uma observação visual do lado externo, aonde a posição em que está o ralo de sucção, e que as empresas construtoras de piscinas, elas ficam também corresponsáveis se, ao identificarem a não existência do equipamento de segurança, que faça, reporte isso para as autoridades. E mais ainda, se tudo isso falhar, tem lá o botão de emergência, que isola e suspende a circulação da água e, evidentemente, suspende a sucção, liberando a criança ou até adulto que possa estar preso no ralo de esgotamento. Parabéns, senador Dário, pelo trabalho que, como sempre, não é só esse aí não, mas vários outros que nós já tivemos oportunidade também de assistir, não só na relatoria, como na proposição de temas importantíssimos aqui no Senado Federal. Obrigado, senador Flecha Ribeiro. Com a palavra, senador Dalírio. Queria cumprimentar, realmente, digamos, o nosso senador Dário Berg, de Santa Catarina, que fez um trabalho em profundidade, a várias mãos, uma vez que várias instituições ou outros órgãos se uniram em torno da elaboração de uma minuta de um projeto de lei que, de fato, possa dar segurança à operação das piscinas que existem hoje, digamos, em clubes e até mesmo em residências particulares. O bom é sabermos de que a tecnologia tem avançado muito, mas muitas vezes essa tecnologia só é posta em prática se houver um instrumento de lei que obrigue. Isso surge normalmente, digamos, após acidentes graves, com perdas de vidas, que nós, enquanto sociedade, nos sentimos compelidos a criar um instrumento para, de fato, digamos, fazer com que tais fatos lamentáveis não aconteçam. Por isso, o senador Dalírio merece, digamos, os cumprimentos nossos por esse trabalho gigantesco e que, com certeza, em sendo aprovado, ele vai permitir que nós tenhamos muito mais segurança no uso das piscinas que são equipamentos de lazer, onde, de fato, digamos, todos, especialmente as crianças, os jovens, eles vão para se divertir e, de repente, estão exatamente, digamos, os pais pensando que, por estarem num clube, numa piscina, estão seguros, livres de quaisquer riscos que poderiam estar correndo se estivessem na rua. E lá, lamentavelmente, muitas vezes está o destino fatal da morte de um filho que a gente trata com tanto carinho. Então, acho que o debate de hoje, nesta comissão, ele é extremamente importante por toda a sua repercussão em nível de Brasil. Do senador Dalírio, volta a palavra ao relator. Só para fazer um agradecimento especial ao senador Flecha Ribeiro e ao senador Dalírio, o senador Dalírio, companheiro meu de Santa Catarina, de grandes batalhas e um destacado amigo e companheiro que já assumiu responsabilidades importantíssimas no Estado, não diferente do senador Flecha Ribeiro, que é um dos destaques de competência e capacidade aqui no Senado Federal, a quem eu quero agradecer. Mas quero agradecer também, sobretudo, o coronel Márcio Morato, que está presente aqui e quero render minhas homenagens, que é aqui do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, especialista nesta área e diretor da Associação Brasileira de Salvamento Aquático, profundo conhecedor desse assunto, que colaborou substancialmente para a elaboração desse substitutivo, a quem eu gostaria de fazer esse registro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Em votação, aqueles que aprovam o relatório, permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CTFC pela aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado.